Se um dia a gente não tinha o que escolher, agora a gente tem escolhas até demais E com o tempo curto, a gente precisa saber exatamente o que a gente vai escolher A indicação certeira pra não dar mole E esses jogos aqui, eles não são ruins, eles são difíceis Eu não aconselho eles pra quem tá começando, ainda mais hoje em dia Sétima Saga, né, eu chamo assim, né, acho que todo mundo aqui no Brasil chama desse jeito também, né É um jogo muito difícil, acho que é por isso que ele foi tão indicado aqui no canal Muita gente fala desse jogo e é um game que pega muita gente Porque ele é o primeiro jogo, geralmente, nas listas de Super Nintendo Porque ele começa com numeral, né, letra número E aí as pessoas vão direto nele e se surpreendem Porque não é um game simples e tampouco molezinha, embora seja mais antigo Esse game me lembra demais a série Saga Que também tem isso de você escolher tipos de personagens diferentes no começo E ao mesmo tempo, me lembra muito um clássico da SEGA Que é o Phantasy Star E eu acho que é por isso que ele vai agradar bastante os fãs da SEGA Porque se você for ver o game mesmo Até os sprites, o tipo de cor, a dinâmica É muito próxima do Phantasy Star Que é uma franquia que eu tenho muito carinho também E a vibe do jogo é bem de jogo antigo mesmo Você já pega pelo tom da música Tem uma coisa de jogo velho E o modo de batalha pra época era bastante inovador Você viu personagens de costas e o inimigo de frente E isso acabava levando a uma alta qualidade dos sprites Porque obrigatoriamente eles tinham que ser bem detalhados pra poder fazer sentido Tinha um radar também que tornava a experiência de batalhas aleatórias Um pouco fora do comum pra época Por mais que as batalhas nesse jogo continuem sendo bem constantes Bem difíceis Realmente vai pegar no seu pé a quantidade de luta que esse jogo tem Você leva um tempinho pra entrar na luta, aliás São só uns segundos a mais que o normal Mas isso no longo prazo Pra quem não tá acostumado Vai começar a perder a paciência Aí lá vem outra luta Aí tem que esperar um pouco Aí vai Batalha Aí sai da luta Aí anda mais um pouco Outra É complexo Esse jogo demanda bastante que você acumule experiência pra avançar Porque se não fosse isso também o jogo seria até curto É melhor você ficar preparado pra farmar bastante O famoso grind Porque depois que você vencer um chefe Você já vai ter que pegar mais experiência Senão você não vai dar conta do próximo E nem da dungeon E por todos esses aspectos Eu só consigo realmente indicar esse jogo Pra quem já tem alguma experiência com o gênero de RPGs E principalmente Que gosta de RPGs antigos Como o primeiro Dragon Quest O primeiro Final Fantasy Pra essas pessoas vai ser um prato cheio Pra quem quer iniciar nos RPGs de Super Nintendo Eu vou indicar O Breath of Fire 2 Que é um pouco parecido com esse game É um jogo independente do primeiro Breath of Fire E eu também indicaria o Lufia 2 Que é um game mais voltado A um pouco de puzzle De quebra-cabeça De dungeon também Bem interessante E óbvio Chrono Trigger Não apenas um dos melhores RPGs Pra começar no Super Nintendo Como Pra começar RPG no geral Eu já falei muito Inclusive desse jogo Aqui nesse canal Vocês sabem E pra quem gostou do jogo Eu já indico Mystic Ark Só ficou no Japão Mas tem tradução de fã Que opera mais como uma sequência desse game Mega Man X Command Mission RPG de Mega Man Com turno e tudo O jogo saiu pro Playstation 2 Pro Gamecube E eu acho que só Acho que ele nem tá em nenhuma coletânea Por isso que o jogo acaba até sendo um pouco desconhecido Até pros fãs de Mega Man E a coisa que mais me chamou a atenção nesse jogo Depois dele Claro, ser um RPG assim Mas a priori Foi o fato dele ter um gráfico meio cel shading Que é como se fosse desenhado Tem um tal de jogo do Dragon Ball Da época do Playstation 2 Até daquele cavaleiro do zodíaco de luta Então é uma coisa bem específica Porque eu não sei vocês Mas na minha cabeça Por mais que tenha o Mega Man X7 O X8 Mega Man X pra mim É sempre pixel Sabe? No meu pensamento Eu tô acostumado com os de pixel E esse realmente me chamou a atenção Por ser um... Um pouco diferenciado Uma atmosfera bem 3D Isso foi interessante na época E sobre onde esse jogo se posiciona Na timeline dos Mega Man X, cara Há quem diga Que é o mais distante Da série Outros falam que não é canônico Ou seja, não faz parte da história oficial É tipo aqueles filmes de cavaleiros zodíacos Que eram a parte Da história Mas isso é só um objeto de especulação Com poucas certezas óbvias Que é clássico pro par da capa A gente nunca sabe o que aconteceu Exatamente do Mega Man clássico pro X E por mais que a gente comece o jogo imaginando Que é um game de mundo aberto Ou algo do tipo A coisa não é assim O jogo tem uma base Que serve de hub E dali você vai Para lugares específicos Fazer lá O que você tem que fazer Você vence inimigos Derrota um chefe Tem uma cutscene Que explica a história É isso E repete É menos livre Do que um fã de RPG Iria gostar As batalhas em turno Têm várias funcionalidades Aliás bem específicas Desse jogo E você controla Os personagens originais também O que é uma coisa Que eu acho bem legal Como fã da franquia Cada um tem suas habilidades Ali E no geral Eu achei o jogo bem fácil Exceto os chefes Que vão exigir a sua atenção Às vezes até máxima Porque aí você vai ter que botar Em jogo Todos os recursos Que você tem Alguns chefes em particular Vão realmente Te tirar daquela posição De aperta o botão de confirma Sabe? Em ataque Então fica ligado E é bem bacana Usar os personagens de Mega Man No jogo de turno Isso daí é fato Eu até gostaria de ver mais Mega Man nisso Só que o jogo Ele se passa Mais em corredores E lugares lineares Do que o esperado Não parece muito Um RPG exatamente E eu acho que esse jogo Só vai ter algum significado Mesmo Para os fãs de Mega Man Se a pessoa quer um Mega Man Mais RPG Eu vou indicar a série Legends Gosto bastante Tem três jogos Dessa franquia Um ele não é muito RPG Que é o Trombone É meio que um spin-off Tem um que foi só em celulares Japoneses A gente não tem acesso E aí tem o Legends 1 e 2 No PS1 E o porte do Legends 1 Para o Nintendo 64 Que é o Mega Man 64 Aí é um jogo de ação Não tem turno Nem nada Mas ele tem uns elementos De RPG e umas coisas Que se misturam Até com Zelda Então talvez Agrade Mas experimenta sim O Mega Man X Command Mission Mas com as expectativas Mais sob controle Pode ser que você termine Amando muito Deus of Fantasy Tenho o maior carinho Por esse jogo Cara Foi um custo enorme Para poder conseguir jogar Primeiro porque o jogo Só tinha em japonês Só ficou no Japão Aí Depois que traduziu A do Super Nintendo Eu tinha que botar Um tal de pack gráfico No emulador Para poder acessar o jogo Aí eu não conseguia isso Aí quando finalmente Eu consegui Ah A versão melhorada Do Playstation 1 Está sendo traduzida Aí eu resolvi esperar Enfim Nessa brincadeira Se passou Mais 10 anos Para você ter ideia E eu ficava Até indo em Lan House Antes de eu ter internet Em casa Eu ficava em Lan House Para ver as quantas Estava a tradução desse jogo Porque eu tinha Uma vontade de jogar Sabe aquele carinho Do esforço Para poder Finalmente experimentar o jogo É isso que eu tenho E a versão mais famosa É a do Super Nintendo mesmo Que tecnicamente É incrível para a época Até abertura cantada tem Mas se esse jogo Está em todas as listas De indicação Por que é que eu não indico ele? Porque esse game É a teia de aranha De muita gente Vai disparada Para ter uma experiência E acaba Vendo algo diferente E as vezes Eu já vi gente Que abandonou RPG Disse Ah não gosto de RPG Por causa desse jogo A questão principal mesmo Que eu vejo muita gente Reclamando Quando for jogar Pela primeira vez Era a estrutura da luta Que é uma mistura De jogo De turno Com jogo de luta E tem muito encontro aleatório Muito mesmo Especialmente Num lugar Aguarde o nome Moria Gallery É uma dungeon gigante Com assim Três passos Uma luta É absurdo o negócio Então você imagina Muitas lutas E um sistema De luta Meio travado Cara Um iniciante Vai ter muito problema Se começar pelo Fantasy E eu inclusive Já testemunhei isso Eu já vi gente Jogando controle no chão De nervoso Porque Mesmo quando você Pega o tino do game Alguns summons Que o jogo oferece Alguns poderes Eles agem de forma burra E acaba dando tudo errado De bobeira Por mais que você esteja forte E você ainda se sente fraco Realmente É um game Para quem Já passou Todas as dores De RPGs diferenciados E as lutas Foram até melhoradas Nas versões posteriores Tipo essa do PS1 Que eu falei Mas elas ainda são difíceis E nos outros jogos Da série Tales of Isso foi melhorando Para melhor As dungeons Nesse jogo São bem complexas São muito longas Labirínticas Muita luta Como eu te disse E você não pode Só sair apertando o botão Para confirmar o ataque E pronto Você tem que ativamente Estar prestando atenção Em cada luta E é como se a cada duela Você estivesse enfrentando Um rugal Cara É isso que eu senti Em alguns lugares E para tudo ficar Mais complexo ainda A única versão À época Que veio Para o ocidente Era a Game Boy Advance E essa É a pior Versão Possível Geralmente É essa que o pessoal Pega para jogar Olha só O problema E por que Que essa versão Mais pobrinha Vou dar uns exemplos Graficamente Ela é inferior O jogo Também é um pouco Mais travado Mas o maior choque Cara É um aspecto Da tradução Nessa versão específica Do Game Boy Advance Eles conseguiram A proeza De transformar A palavra Ragnarok Em Canguru Aí quando tu vai jogar Tudo que é Ragnarok Tá como Canguru Você imagina Cara O curto circuito Que deu na mente De tanta gente Que jogou essa versão Pela primeira vez Uma explicação Possível para isso Porque ao conferir Se o diálogo Estava sem erros De palavras Usando um aplicativo De computador A palavra Ragnarok Foi considerada Canguru Pelo autocorretor E alguém Provavelmente Na pressa Clicou na opção De substituir Ragnarok Por Canguru Aí já era Foi assim Para a versão final E os problemas De tradução Do Fantasia Não param por aí Na versão de fã Do Super Nintendo Pela DeJap Que era um grupo Muito popular De tradução Ali no final Dos anos 90 No começo dos anos 2000 Ela acabou trocando Um diálogo Completamente Isso é até famoso Na internet De repente Você já até ouviu Falar nisso É uma cena No navio Que acaba tendo Um roteiro Super adulto Inclusive com o uso De palavrões E nada disso Estava no original Eles simplesmente Tomaram a liberdade No alto da empolgação E acabou fazendo isso daí Muitos jogos Passaram pelo mesmo problema Na época Inclusive Inclusive jogos Que estão até por aí Na internet Hoje em dia Da época Ali dos anos 90 2000 Que era Um game Traduzido Só que As pessoas Tomavam liberdade Na tradução Que não fazia o menor sentido Mudavam a história Botavam Coisas Terríveis Ali E acho que Para jogar Para dar risada É até maneiro Mas se a pessoa Quiser ter a experiência Da história original Complica E às vezes Alguns jogos Eles até Recebem críticas Dos jogadores Quando na realidade O game Em si Não tem nenhuma Culpa disso É coisa Da própria tradução O diálogo original A constar Falava sobre Personalidades De garotas E virou um absurdo Completamente diferente E para botar Mais uma camada Nisso A história do jogo Por si só É muito turbulenta Porque o desenvolvimento Desse jogo Foi super problemático Aliás Até daria um vídeo Só focado Nas tretas Nas confusões Que rolaram Na produção Do primeiro Tales of Se vocês tiverem interesse Me fala aí Nos comentários E pois é Só no Playstation Que você vai ter Uma experiência Melhor mesmo Nos gráficos Nas lutas No diálogo Tradução O jogo tem Conteúdo extra Cenas extras Também Do grupo Conversando entre si No mapa Você pode fazer Ali um diálogo Mas há Quem prefira O mapa do mundo Em 2D Ao invés do 3D Tipo do Legend of Le Gaia Na versão de PS1 Esse jogo Em questão Teve também Um OVA Uma animação japonesa Dando uma resumida Na própria história do jogo Contando os pontos altos Ali da jornada E no mais Se a pessoa quiser Realmente entrar No mundo dos RPGs Com um Tales of Eu indicaria fortemente Que jogos mais recentes Os mais atuais Que você encontra No Steam Nos consoles Do momento Porque realmente A franquia Ela foi melhorando Muito ao longo do tempo Foi consertando Seus erros Aprendendo Que é o O que se espera A coisa boa Uma trajetória Que fica bonita Um erro Fica bonito Quando você corrige Ele E torna isso Algo melhor Tudo tem que começar De algum lugar E não é todo mundo Que consegue começar No melhor Então eu indico Você fazer isso E depois Você ir jogar Na versão do Super Nintendo Especialmente Tem outras versões Com outros extras Mas elas não estão Traduzidas até hoje Espero que um dia Sejam E a gente possa Jogar as versões Mais definitivas ainda Do Tales of Fantasy Final Fantasy 2 O infame Final Fantasy Mais uma vítima Da maldição Do número 2 Da qual sofreu Por exemplo Castlevania 2 Zelda 2 Mas sabe Eu até que Gordo desse jogo Por mais que as pessoas Maltratem ele Que nem boneco de juda Tem algo De muito interessante No Final Fantasy 2 Veja só Sim Esse é do Nintendinho Japonês Ele não é O Final Fantasy 2 Do Super Nintendo Que esse Do Super Nintendo Na realidade É o 4 Eu estou falando Do 2 de verdade Que nunca veio Para o ocidente Na época O 8 bits Só foi lançado Depois No Final Fantasy Origins Uma coletânea Que eu tenho também Aqui Do Playstation 1 E só para te confundir Um pouco mais Esse Final Fantasy 2 Do Nintendinho Quase saiu Para o Nintendinho Ocidental Em inglês Mas com a vinda Do Super Nintendo Deixaram isso de lado E focaram no 4 mesmo Aí batizaram Final Fantasy 4 De 2 Porque o 1 Que tinha saído No Nintendinho Fez um sucesso Aqui no ocidente Danado E para piorar tudo Depois do Final Fantasy 6 Virou Final Fantasy 3 E aí depois do Final Fantasy 3 Que na realidade Era o 6 Veio o 7 Pronto Deu tela azul Em todo mundo Aliás a Square Até anunciou Esse do Nintendinho Que confundiu Mais gente ainda Mas ele não veio mesmo E a gente está falando De 1988 O que esse jogo Apresenta de Enredo É muito a frente Do tempo Nos videogames Você vai ver Uma história Muito parecida Com Star Wars E uma experiência Assim Em videogame Era coisa rara Você já passou Por uma situação Que você teve Assim Uma ideia Muito boa E aí você contou Para alguém A pessoa te disse Boa ideia E você fez aquilo Mecânicas assim Super realista Só que no contexto Do jogo Isso desmancha Talvez hoje em dia Isso funcionasse Mas a gente está falando Do fim dos anos 80 Era um momento Que os jogos Precisavam durar muito E tinham muitas Batalhas aleatórias Resultado O game virou Um atravancamento De lanche rosa No fim Você está batendo Nos amigos Para aumentar o ataque Cura quem está bem Tudo isso Para aumentar os atributos E ter uma chance Ali nas dungeon Gigantes Cheias de becos Sem saída Salas vazias Inimigos Ultra complicados E o mais doido É que os personagens Entram no grupo Bem fracos E você precisa Dedicar bastante tempo Para preparar eles Exceto alguns personagens Que vão sair da party Esse jogo Ele é cheio De detalhes interessantes Tipo Os veículos Que você usa Para viajar o mundo São vários E variados E também tem um sistema De palavra-chave Bem maneiro Mas que pode complicar A vida de uns iniciantes Porque você pode falar De um assunto Com personagens específicos Aí você descobre Uma coisa Aí você vai fofocar Com outro personagem Aí você tem que usar Essa palavra-chave Para daí obter Uma resposta E assim progredir Na história É maneiro isso É bem original Mas novamente Funciona no papel Mas no jogo em si Pode complicar A vida de algumas pessoas Aliás Isso daí É uma coisa Que você vê muito Em pointe click De computador Então a galera do PC Vai ter uma familiaridade A mais Com isso aí A impressão que dá É que a Square Foi nesse caminho Para tentar algo novo E dando ruim Ela voltou No Final Fantasy 3 Que se assemelha Muito a 1 Mas percebendo Que na história Eles estavam No caminho certo Eles parecem ter unido O melhor dos mundos E fizeram O inesquecível Final Fantasy 4 Que tem uma história Com muita similaridade Em relação ao 2 O sistema desse jogo Também somou bastante Ao sistema de profissões Dos jogos vindouros Em videogame Eu acho que Um erro Que depois faz parte Da evolução Para um acerto É o maior perdão Que um jogo Poderia receber É como se as críticas E o dinheiro De quem comprou o jogo Servissem de um investimento Fazendo um pilar Para uma experiência Muito melhor no futuro Que a longo prazo Artisticamente falando É o primordial Se você quiser experimentar O Final Fantasy 2 Eu indico a versão Do PSP Se você também quiser Uma outra versão E essa não for O suficiente para você Tem Pixel Remaster Que é Uma coletânea De Final Fantasy Das antigas Retrabalhados Isso é pelo menos Até a data De lançamento Desse vídeo Não sei Você que está no futuro Obrigado por assistir Mas aí eu não sei E para começar O Final Fantasy Cara Eu vou indicar Do 4 para cima Vários Não são para iniciantes Inclusive alguns Dos meus favoritos Mas do 3 para baixo Estão os mais complicados Cara Os mais assim Das antigas mesmo Os jurássicos Que é melhor Começar depois Experimentar depois Os Final Fantasy Entre si Eles não são tão parecidos Eles tem várias peculiaridades E você não precisa Jogar na ordem Para entender a história Mas eu deixaria Do 3 para baixo Lá para o final mesmo Se vocês quiserem também Eu posso fazer um vídeo Indicando Por onde começar Final Fantasy Se vocês quiserem também Mostra aí Que vocês tem interesse Nos comentários Meu compromisso É ganhar vocês Nas melhores experiências Possíveis com videogame Mas uma coisa Muito importante dizer Experimentem Sempre experimentem Uma das partes Mais gostosas De jogar videogame É a experimentação E bom Agora você sabe O que não é aconselhável Para começar nos RPGs Mas se você Quer começar nesse gênero Quais jogos Seriam os melhores Para iniciar Esse vídeo aqui Vai te ajudar nisso Muito obrigado Por assistir E até a próxima